Me motiva para um 2017 maravilhoso, um carnaval inesquecível com certeza. Verão Positivo, realização TV Jornal, patrocínio. Vestibular 2017, Nassau e você, juntos para vencer. Hipnose e acessórios, esteja na moda desse verão. Lojas em Caruaru, Recife e João Pessoa. Verão de economia Casas Cabral, material escolar em até seis vezes nos cartões. Usar protetor solar é uma questão de saúde. Nivea Sun, a marca da proteção. Rota da Fuga, moda masculina apenas para quem tem estilo e atitude. Armando Nogueira, Intermediação Imobiliária, 3019-3333. Colégio Interativo, matrículas abertas, confiança que prepara para a vida. Saiba por que propaganda é muito mais importante do que você pensa. Porque com ela, nossa marca torna-se mais conhecida e ainda ganha mais credibilidade. A boa propaganda, ela é fundamental para estreitar a minha marca com o meu consumidor. Com o bom planejamento da nossa agência, temos conseguido bons resultados. Estamos seguros que a boa propaganda vende e disso não temos dúvidas. Esse é o poder da propaganda. Anuncie. Vemos a cidade de cima. Nós a enxergamos por completo. Nós a vemos como um corpo único. Mas também vemos a cidade de perto. Vemos sua gente. Enxergamos suas pessoas. Sua coragem. Sua fé e a sua força. Enxergamos cada detalhe. Entendemos seu ritmo, sua pulsação, sua energia e suas vibrações. Também enxergamos suas oportunidades. Compreendemos sua dinâmica, sua pujança e as possibilidades de bons negócios. Terra de transformações. Lugar de investir. De prosperar e de gerar ganhos para todos. Assim é Caruaru. Assim são nossas pessoas, nossa gente, nossa força. É hora de acreditar, de investir e de fazer bons negócios. Pois é para o alto que podemos ir. É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Diz que sem de qualquer telefone. Ou procure o Cras ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Três horas, dez minutos. Estamos de volta com a SBT Notícias com jornalismo ao vivo até às seis horas da manhã. E agora uma situação inusitada. O ladrão ficou entalado na chaminé ao tentar assaltar uma casa. O criminoso aproveitou que a residência estava vazia para entrar pela chaminé na cidade de São Cepé, no interior do Rio Grande do Sul. Mas as coisas não saíram como havia planejado. Ele ficou entalado e os vizinhos chamaram a polícia militar. Depois de ser resgatado, o bandido foi direto para a cadeia. E veja agora uma perseguição policial impressionante em Curitiba. Rodrigo Pinto dos Santos havia cometido vários roubos na região e não obedeceu a ordem de parada do policial militar. Nessas imagens, ele foge dos policiais que estão em motos e carros por importantes vias da capital paranaense. O PM se aproxima, mas não consegue prender o assaltante, que acelera ainda mais. Ele decide entrar nessa rua quando, de repente, olha só, é atingido por um carro. O rapaz cai, mas se levanta rapidamente. Corre, invade uma casa e foge pelo telhado. Rodrigo tem várias passagens pela polícia. Com um criminoso, a polícia encontrou dinheiro e um revólver. Em alguns dias, nós mostramos um acidente impressionante de um helicóptero em Minas Gerais. Agora, uma mulher que estava dentro da aeronave, divulgou a imagem do exato momento da queda do navio. Quer dizer, da aeronave no Rio. Mais três pessoas na aeronave. Logo após a decolagem, o piloto faz manobras arriscadas. De repente, a aeronave cai. Uma pessoa que estava em terra também gravou o acidente. Mesmo com um forte impacto, os passageiros sofreram apenas ferimentos leves. Três pessoas da mesma família morreram após um grave acidente.